Oi, oi, pessoal! Moda e Casa, campanha 17, aqui na capa com os top 5, queridinhos. Eu ainda não foliei essa revista, então as minhas impressões vão ser juntinho aí com vocês. Já peço desculpas aí pelos barulhos, porque aqui embaixo tem comércio e também tá tendo obra aqui do lado, então, qualquer barulhinho aí, vocês me perdoem, mas se não começar o vídeo eu não consigo gravar nunca, porque barulho que sempre tem. Então, aqui tá falando dos top 5, queridinhos, que é a bolsa térmica, as garrafinhas, a marmitinha e o porte-snack. Vamos ver lá na frente quanto que tá custando esses produtinhos aí. Aqui no top 1, tá as duas garrafinhas, né, na cor framboesa pop e na cor rosa chiclete. Uma por R$17,99 e duas por R$14,99. Levando duas, o cordão da garrafinha fica grátis, um cordãozinho aí, grátis, levando duas. Aqui tá no top 2, a garrafa de 1 litro por R$26,99 na cor framboesa pop. Aqui no top 3, tá o porte-snack por R$9,99, a bolsa térmica por R$39,99 e a marmitinha com as divisórias por R$29,99. Aqui no top 4, tá os potes de mantimentos, aí os valores pra vocês verem com calma. Lembrando, pessoal, que eu gravo do celular, então, o áudio não fica essas maravilhas, muitas vezes nem a imagem. Então, peço aí a vocês um pouquinho de paciência, deem pausa, tirem print, aumentem aí, porque eu tento fazer o melhor aqui. Top 5 vem com esse kit, né? Aquele kitzinho lindo, com tampa fixa. Eu já comprei dele, eu tenho dele aqui em casa, ele é muito bom, tá por R$29,99, vem três de tamanhos diferentes. O descascador, o seca-salada, o cortador de alimentos, o potinho com divisórias, mais utilidades. O triturador de alho e o triturador de cebola, R$1,12,99, R$2,99, R$2,99, R$2,99. Kit de potes no preço cheio. Os porta-molho na oferta. A omeleteira tá num preço bom. Eu já vi a abertura de caixa com ela, o pessoal tá falando muito bem dessa omeleteira. Acho que vale a pena e tá num preço até que razoável, né? Aqui o jogo de panelinhas de micro-ondas. Por R$16,99, vários tamanhos. Mais panelinha de micro-ondas. Esse aqui é aquele joguinho lá lindo também, mas esse está no preço cheio dessa vez. Mais potes. Mais potes. A balancinha faz um tempinho, não tenho reparado, mas... A balancinha parece que voltou, né? R$29,99. O descascador de abacaxi e aquele furacoco por R$16,99 estão na oferta. Essa faca aqui, 4 em 1, por R$9,99. Ela é a faca lisa, a faca de serra, o abridor de garrafa, descascador de frutas e legumes. 4 em 1, por R$9,99. Bombado para a água, para o garrafão, né? De água. Por R$25,99. O porta-rolo triplo, por R$24,99. Aromatizador de ambiente da Vita Home, por R$16,99. Os panos de copa, leve três, pague dois. Nesta oferta, cada unidade custa R$5,33. O kit porta-sabonete líquido, mais o porta-escova de dentes e pasta de dentes, por R$19,99 o kit. O aromatizador é maravilhoso, esse aromatizador. Quem não experimentou, eu super indico. Embora o preço não está muito atrativo ainda, mas o cheiro compensa demais, viu pessoal? Muito bom o cheiro. Aqui a linha da Vita Home, por R$16,99. De aromatizador. Porta-sabão em pó, no preço cheio, por R$21,99. As capas para máquina de lavar. Aqui a parte infantil. Mini mochila. Aqui a linha Mickey e mini. Deixa eu ver se eu não passei rápido demais aqui, ó. Aqui, esse kit aqui com o potinho e o copo, por R$19,99 do Mickey. Os copos de personagens, por R$6,99. Mickey, Minnie, Frozen, Princesa Sofia. Qualquer shampoo. Um por R$14,99, dois por R$12,99, três por R$8,99. Tem do Homem-Aranha, da Patrulha Canina, da LOL, da Minnie, do Mickey e dos Vingadores. Os perfuminhos, as colônias infantis por R$16,99. Vários personagens. Leggings infantis, tênis. Vocês deem pausa, tá, pessoal? Tirem print. Se estiver indo muito rápido, né? Necessaire, R$24,99. Meia carinha, né? Aqui, relógio, sandálias, semi-joias. Tênis, bolsas. Eu tô meio decepcionada com as bijoux da Avon. Eu comprei, a minha veio com a corzinha lascada, assim, descascada. Não curti muito, já. É minha segunda decepção. Segunda, não, de várias, né? Já tive várias, por isso que parei de comprar um pouquinho as bijoux. Mas tentarei novamente. O próximo que eu vou comprar esse aqui. Vou tentar de novo. Adorei esse brinco. Sandálias, tênis. Olímpicos, que eu adoro. Bolsa. Bolsa. Brincos. Piercing, anel. Várias opções bonitinhas aqui. Relógio. Tênis na opção à vista e no parcelado. Contem aí pra mim, pessoal. Vocês fazem parcelado pela revista? Eu faço parcelado apenas no cartão. Eu acho bem mais prático, porque depois a gente não se embola nos boletos com o Avon. Eu acho mais tranquilo. Lindinho esses conjuntinhos, né? Gostei. Aqui falando do Instituto Avon. Os produtinhos que a gente está comprando ajudam a todas as causas. Desculpem os barulhos, tá, pessoal? Tá tendo obra bem aqui, pertinho. Então, é meio difícil controlar os barulhos. Uma linha de cintas, modeladores. Várias opções aqui. Várias opções aqui. Várias opções aqui. Meias. Uma seção de para eles. Com barbeador. Com barbeador. Depiladores. Com barbeador. Kit de tesouras e pentes para barba. Lógios. Relógios. Acessório de beleza Massageador corporal elétrico R$199 A proposta é legal Só o valor que não Não ajuda muito Dona Avon As toucas de banho Uma por R$2,99 Duas por R$1,99 A metalizada está R$12,99 A bacia para pés R$19,99 Eu tenho uma, é muito boa Mas ela não entrou na oferta nessa campanha Está no preço cheio Capinha Capinha não, né? É a capinha de coelhinho R$15,99 E o anel de celular É a capinha de coelhinho E a capinha de coelhinho E a capinha de coelhinho Fechando aí com os itens para você que é influencer Com suporte para celular Por R$21,99 Então é isso pessoal Campanha 17 Moda e casa Com muitos produtinhos aí Se inscrevam Dêem seu like Compartilhem esse vídeo com mais pessoas E vejam os outros vídeos aí da campanha 17 Que já está no canal E até a próxima abertura Até o próximo vídeo Até a próxima revistinha Um beijo Fiquem com Deus E se cuidem